Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletim UFPR. Acompanhe comigo os destaques da Universidade Federal nesta semana. Celebrando o mês da consciência negra, começou no último dia 7, o Festival Negritude UFPR 2023. O evento acontece na Universidade desde 2015 e traz uma série de atividades como seminários, oficinas, rodas de conversa, lançamento de livros e outros. O tema desta edição se chama Temporalidades, Sabenças e Aquilombamento e busca explorar as manifestações culturais afro-brasileiras e africanas. Algumas atividades já aconteceram, como a inauguração da exposição Diálogos Interculturais através da arte postal no Museu de Arte da UFPR, que fica em cartaz até o dia 21 de novembro. Mas ainda dá tempo de conferir outras atrações, como o Palco Negritude, que será nos dias 23 e 24, no Pátio da Reitoria, com apresentações artísticas e feira de afroempreendedorismo. Se você se interessou, pode conferir a programação no site da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD. A Companhia de Teatro da UFPR estreia, neste fim de semana, no Teatro da Reitoria, o espetáculo Asa Serpente. A montagem, que traz no palco mais de uma dezena de atores, reflete sobre temas como a afirmação, a transformação, o abandono de territórios, o direito à lembrança, mas também ao esquecimento. As apresentações acontecem no Teatro da Reitoria, às 20h, na sexta e no sábado, e às 19h, no domingo. A entrada é franca. A UFPR irá alterar o nome de um de seus cursos a partir de 2024. O bacharelado em Estatística e Ciência de Dados foi aprovado pelo Conselho Universitário da UFPR, o COUM, e também pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O novo bacharelado é uma reformulação do curso de Estatística, que existe na universidade desde 1974. A grade curricular do curso foi atualizada em 2022 e inclui agora uma formação mais computacional, vinculada a projetos de extensão em Estatística e Ciência de Dados. Isso inclui matérias como mineração de dados, inteligência artificial, empreendedorismo e criação de novos negócios. Quem já faz o curso desde 2022 poderá escolher ser diplomado com o título Estatística ou Estatística e Ciência de Dados. Quem ingressar depois de 2025 terá só o novo nome no diploma. Se você quiser saber mais sobre a grade curricular e o curso, acesse o site do Departamento de Estatística no QR Code logo aqui abaixo. O Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica, o CAPA, irá promover no dia 25 desse mês o Dia da Escrita. A iniciativa fornece assessoria aos interessados em desenvolver trabalhos acadêmicos, como TCCs, dissertações, teses e artigos. Além disso, o encontro acontece em um ambiente sem distrações, para aumentar ainda mais a concentração dos estudantes. Então pode ser uma ótima oportunidade para você que está com algum trabalho desse tipo e precisa de uma ajudinha. O Dia da Escrita será das 10 da manhã às 5 da tarde, no décimo andar do prédio Dom Pedro I na Reitoria. Se você se interessou, é só fazer a inscrição pelo formulário disponível nesse QR Code. A música brasileira é riquíssima em sons, instrumentos e sonoridades. A sanfona e a viola marcam presença no mais novo episódio do Som e Prosa, disponível no nosso canal do YouTube. Esses instrumentos, tão usados aqui no Brasil, são a base de criação para Igor Lazier, convidado do programa, compartilhar suas experiências e inspirações com a gente. Coisa fina mesmo, não dá para você perder. Você pode assistir ao programa completo no QR Code, logo aqui abaixo e também lá no nosso canal. E é com esse som incrível que eu me despeço hoje. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.